A justiça italiana prossegue o inquérito aos acontecimentos de sexta-feira passada. O comandante Francesco Schettino admitiu que a aproximação à ilha de Giglio foi um erro, mas defendeu a sua conduta posterior. Em particular, afirma que a sua ação salvou milhares de vidas e que não abandonou o navio. Os investigadores tentam reconstituir as últimas horas do comandante antes do acidente e interessam-se por uma testemunha, Dominica Semmorten, uma moldava de 25 anos. Alegadamente, a jovem, que terá trabalhado para a companhia mas estava de férias, não fazia parte da lista de passageiros nem dos membros da tripulação. Numa entrevista a uma televisão moldava, Semmorten corrobora a versão do comandante. De acordo com várias testemunhas, a jovem esteve sempre muito próxima de Schettino, jantaram juntos e chegaram à terra no mesmo salva-vidas. Entretanto, mais de 70 passageiros chegaram a acordo para apresentar uma caixa coletiva e alguns vão mesmo processar a companhia Costa Croceira, que também se afirma como parte lesada neste acidente.